O negócio é o seguinte, aqui quando eu, aqui panela de inox aqui, eu vou mostrar pra vocês esse tipo de fervura aqui quando a gente ferre qualquer coisa, certo? Ela pega isso aqui ó, fica queimada assim de fervura, se você passar com o brilho, você passa mil vezes, mas a mão dói, mas você não vai tirar. E aqui com a bucha nova, essa parte aqui, você vai passar um sabão aqui ó, normal ó, qualquer sabão, e vai passar, tá vendo que eu vou fazer a experiência nesse pedaço. Tá vendo três tipos de pedaço, não foi? Foi três tipos de pedaço, vou passar em um, ó, uma vez, olha, você já tá vendo que tá saindo? Foi três tipos de pedaço, você viu? Eu tô passando só nesse, nesse pedaço aqui. E a gente já vai lá. O cobrilho você morre de passar, desliza pra lá e pra cá e não vai sair nada. Mas aqui só com a bucha. Você tá vendo que já saiu ó, tinha três pedaços. Beleza?